A cada atividade é-te proposto seguir um caminho. Um caminho curto, ou longo, desconhecido ou familiar. Mas todos têm um ponto em comum. A chegada. É isso que te move? É isso que te faz dar cada passo? É isso que te faz feliz? É isso que te move? É isso que te move? O objetivo do caminho não está no mapa. Está em ti. É isso que te move? 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 É isso que me forjar. É isso que te move? É isso. pelo mais promissor. Cada encontro traduz-se numa surpresa. Depende de ti descobri-la. Sous-titrage ST' 501 ... 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 logo um novo lanço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando o medo fala mais alto, é urgente fazer acreditar. Vai, desce, sente o vento, desfruta da paisagem. A CIDADE NO BRASIL Porém, a mochila já te pesa e a chegada está longínqua. És o último. Na chegada, abre a mochila, vê o que o caminho te ofereceu. E tu? Vivo o teu caminho? A felicidade não está na chegada, mas sim o caminho. A CIDADE NO BRASIL